Esse quarto está tão sem graça, olha só, bem que a mamãe poderia decorar esse quarto para o Natal, né? Oi amiguinhos, tudo bem? O que vocês acham de eu pedir para a mamãe para decorar esse quarto todinho para o Natal? Eu acho que vai ficar bem legal, vocês não acham? Está muito sem graça, não tem vida, não tem nada, nem parece que é Natal? Ai, está precisando de uma decoração, vou chamar a mamãe, mamãe, ô mamãe! O que foi Alice? O que você está fazendo? Ué filha, vai sair? Eu não, por quê? Por que você está com vestido de Natal? É porque eu já estou no clima de Natal, esse quarto é que não está, olha só, que coisa mais sem graça! Ah é? E o que você está querendo? Eu queria que você decoresse esse quarto todo para o Natal! Mas filha, a gente decora é a sala, não é o quarto? Claro que não mamãe, a gente decora a casa toda, o quarto, a sala, o banheiro, a cozinha, a gente decora tudo para o Natal! E esse quarto não está decorado! Tá, então me fala aí, o que você está pensando? Ah, não sei! Que tal colocar uma roupa de cama natalina, umas almofadas, uma árvore de Natal aqui no quarto? Ia ser muito legal! E uma lareira! Mas aqui é calor filha! Mas uma lareira só para decorar, vai ficar bem legal mamãe, por favor! Tá bom filha, tá bom, eu vou ver o que eu tenho para poder decorar esse quarto, então você não vai ficar aqui, vai ser uma surpresa! Tá bom, tá bom, eu quero um quarto bem bonito e bem decorado! Pode deixar filha, vai ficar bem bonito! E vocês amiguinhos, se já estão gostando do vídeo, não se esqueçam de deixar um like aqui embaixo e nem de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum vídeo! Eu vou ver o que a mamãe vai fazer, vou ficar só esperando e vocês vão dando palpite aí, hein? Ai, ai, ai! A Alice está sempre inventando moda, né? Agora vamos ver o que eu vou fazer nesse quarto! Então bora lá! Vou começar pela cama! Então vamos começar tirando essa roupa de cama! Encontrei essas luzinhas aqui, que eu acho que vão ficar bem legais aqui! Vamos ver... Vamos pendurar aqui! Agora vamos decorar a cama! Tem esse lençol aqui, essa colcha, ó, que é toda de desenhos de Natal, tem bota, tem biscoitinho, árvore, bengala, balas, casinha de biscoito, papai noel... Então ela é muito fofa, ela é decorada de um lado e do outro ela é vermelha! Então eu acho que vai dar bastante cor aqui nesse quarto! Tem também esse travesseiro vermelho e esse outro todo decorado! E é claro, não poderia faltar uma almofada de papai noel! Prontinho! Olha lá! Agora vamos tirar esta cômoda! Ela é bem pesada! Vamos colocar uma mesinha vermelha! Deixa eu fazer um detalhezinho aqui nessa cama, antes da gente terminar! Só dobrar uma pontinha assim, olha! Eu acho que fica bem legal, não fica? E aqui em cima dessa mesinha, vamos pôr uma árvore de Natal! Olha só, eu tenho essa outra árvore aqui, deixa eu só ajeitar pra ela ficar bem bonita aqui em cima! Olha só, que graça! Agora deixa eu tirar esse guarda-roupa, também é muito pesado, eu tenho que arrastar com cuidado! E agora no lugar do guarda-roupa, vamos colocar uma lareira! Olha lá! Muito legal, né? Vou decorar essa lareira com uma guirlanda! Acho que eu vou chegar essa árvore mais pra cá, desta maneira, bem ao lado da lareira! E bem aqui eu vou colocar uma mesinha de apoio, porque eles vão precisar de algum lugar pra colocar uma luminária! E eu encontrei essa luminária aqui muito legal, que é uma estrela, eu acho que tem tudo a ver com o Natal! Olha só, ela vai mudando de cor! Deixa eu colocar aqui, deixa eu aproveitar pra ligar o pisca que eu coloquei! Olha lá! Que lindo que tá ficando! Tem também esse boneco de neve, e vou colocar ao lado da lareira! Tomara que ele não derreta no calor, né? Vou bem aqui! O que fica melhor aqui? Eu acho que sim, né? Pronto! Aqui ao lado da lareira eu vou colocar essa cadeira, assim eles podem sentar pra relaxar! Vou aproveitar e colocar umas almofadas! Vou forrar um tapete bem fofinho aqui pra eles também, pra sentarem e poder conversar! Deixa eu botar assim, olha, pegando quase no quarto inteiro! Bem legal esse tapete! Vou colocar mais um lugar pra sentar! Assim elas podem conversar bem confortáveis! Vou colocar mais uma almofadinha aqui! Deixa eu colocar essa arvorezinha aqui com as bijus delas! E vou botar também aqui a câmera, caso elas queiram tirar fotos! Com certeza elas vão querer tirar muitas fotos nesse quarto decorado! Encontrei também essa guirlanda de guizos! Olha só que legal! Vou botar bem aqui atrás, eu acho que vai ficar legal! Olha lá! Agora sim! O quarto ficou lindo! Agora será que a Alice vai gostar? Deixa eu chamá-la pra ver! Alice, filha! A mamãe já terminou de decorar o quarto! Vem ver! Mamãe, que coisa mais linda! Olha só! Parece outro quarto! Você arrasou nessa decoração! Eu sabia que você ia conseguir! Você é muito fera pra decorar, mamãe! Onde você arrumou todas essas coisas? A mamãe tinha tudo isso guardado nas nossas coisas de Natal! Tá vendo só? Esse montão de coisas lindas guardadas e esse quarto aqui! Todo mortinho! Todo apagado! Ai, agora sim! Parece um quarto no dia de Natal! Vai ser muito divertido ficar aqui nesse quarto! Não vejo a hora de contar pras minhas irmãs e chamar todas elas pra virem aqui ver! Ficou muito lindo! Obrigada, mamãe! De nada, filha! Que bom que você gostou! E você já mostrou pros amiguinhos? Hum, eles viram eu decorando! Mas ainda não fiz um tour pelo quarto mostrando tudo, não! Então mostra! Tenho certeza que eles vão adorar! Não vão, amiguinhos? Mostra pra eles, mamãe! Tá, vou mostrar! Bom, amiguinhos, vamos começar esse tour pela cama toda decorada! Olha só que linda! Tá com uma colcha bem fofa! Toda um tema natalino! Travesseiros, almofadas com Papai Noel! E olha só como ficou lindo essas luzes aqui na cama! Deu todo um charme, não foi? Ficou uma graça! Aí do lado da cama eu coloquei a mesinha com uma luminária de estrela que muda de cor a luz! Olha só! Muito fofa! Tenho as joias dela ali, as bijus! Uma câmera pra elas tirarem foto! E uma guirlanda de guiso! Aqui embaixo eu coloquei esses assentos pra elas poderem se divertir e descansar um pouquinho, né? Relaxar com almofadas! Ali atrás tem uma mesinha com uma árvore de natal em cima, com bonecos de neve! E também uma lareira, muito fofa, com uma guirlanda! Olha só que graça que ficou! Coloquei esse tapete bem felpudo pra ficar bem confortável pra elas! E o quarto ficou lindo! E aí amiguinhos, o que vocês acharam da decoração do quarto pro Natal? Ficou lindo, não ficou? E o seu quarto também tá decorado pro Natal? Tá? Comenta lá no nosso Instagram que eu quero saber, hein! A mamãe vai postar uma foto minha nesse quarto lindo e você vai comentar lá na minha foto se você decorou seu quarto ou não! Se você gostou desse vídeo, deixa muito like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, que assim você não vai perder nenhum vídeo aqui do canal! E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos! Um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! Mamãe, agora eu quero que você tire muitas fotos minhas aqui nesse quarto pra postar lá no Instagram! Ah, eu sabia que vocês iam querer isso! Por isso que eu já deixei uma câmera bem ali! Ah, é mesmo! Você pensa em tudo, mamãe! Tchau!